Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa de segunda-feira. Nós traremos os destaques ocorridos no final de semana. Lamentavelmente, nós traremos aqui hoje, como principal destaque, a questão da nutricionista Camila, que estava desaparecida desde quinta-feira, mas lamentavelmente o seu corpo foi encontrado no sábado, mas a polícia já agiu fortemente, os suspeitos estão presos e maiores informações com o repórter Emanuel Neto. O corpo da nutricionista Camila, que era filha única do casal Bartolomeu Lopes Jr. e Maria das Graças Malverde dos Santos, foi encontrado no final da tarde do último sábado, no Balneário Litorâneo, na zona norte de São Mateus, em uma região de plantação de eucalipto, numa antiga estrada de terra que liga São Mateus à Conceição da Barra. Ela era totalmente caseira, tranquila, discreta, uma menina de Deus, entendeu? Não tinha maldade nenhuma, nenhuma. É uma pessoa maravilhosa. A moça havia acabado de visitar uma prima no centro da cidade e, quando entrou em seu carro, um veículo Onix de cor branca, placas PPB 1633, foi abordada por dois marginais armados. A polícia obteve as imagens do momento do sequestro e outras de vídeo monitoramentos quando os veículos saíam pela BR-101. Para promover o latrocínio, que é roubo seguido de morte, os elementos utilizaram um veículo Ford Focus de cor brata. Os autores do crime foram presos em Teixeira de Freitas na noite de sábado, quando o Ford Focus, parecido com o mostrado na filmagem, foi visto por policiais capixabas trafegando pela Avenida Presidente Getúlio Vargas. Quando abordado, só estava no veículo Rafael Jesus Lima, de 25 anos. Ao vasculharem o carro do suspeito, os policiais encontraram os brincos e os óculos escuros da nutricionista assassinada por ele e um revólver e calibre 38, de numeração raspada, com quatro cartuchos intactos e uma cápsula deflagrada. Segundo a polícia, esse foi o revólver usado para matar a jovem. Rafael confessou a autoria do crime, dizendo que fora ele o autor do tiro que ceifou a vida da jovem e dedurou o parceiro. Além de Rafael de Jesus Lima, foi preso o seu comparsa no crime, o mineiro de Nanuque José Júnior Lopes dos Santos, de 24 anos. Na casa dele, foi encontrado o anel de ouro da vítima, o qual dedurou o primo e a tia que estavam com o resto dos pertences, inclusive o carro da nutricionista, que já possuía placa falsificada da cidade de Camassari, na Bahia. Ainda foram presos Maurício de Oliveira Santos, 30 anos, além da prisão do mineiro de Teófilo Ottoni, Mauri Ferreira de Carvalho Júnior, de 42 anos. Com a quadrilha, foram apreendidos inúmeros objetos, inclusive uma pistola de brinquedo, 17 carteiras de identidade falsificadas, com fotos dos indivíduos que utilizavam nomes diferentes, além de 4 carros roubados. Todos os 6 elementos presos em Teixeira de Freitas, na noite de sábado, foram recambiados para o DPJ de São Mateus. A população do município, revoltada com o caso, tentou invadir a delegacia para linchar os integrantes da quadrilha, mas a Polícia Militar conteve a manifestação e isolou o local. Olha, é lamentável, a população realmente se revoltou e com toda razão, com toda razão, para que tirar a vida dessa jovem que tinha tudo pela frente, entendeu? O conforto é que esses miliantes serão julgados pelo juiz singular, isso quer dizer que eles não irão a júri. E o juiz singular, por ser um técnico, geralmente o latrocínio, porque eles mataram para roubar, é o que parece, ele é apenado, geralmente com uma pena muito maior do que o próprio homicídio. Geralmente um caso desse aí, 23, 24, 25, 26 anos, é um conforto para a sociedade, porque a questão do júri, por se tratar de júris leigos, geralmente a pena é reduzida. Volto a lamentar mais uma vez, mas agora nós vamos a Rio Bananal, porque uma quadrilha foi presa, suspeita de planejar um assalto em dois armazéns de café. Mas a polícia realmente agiu fortemente e o interessante, os bandidos foram importados do sul do estado. Vamos à matéria. Por pouco, duas empresas do ramo de compra e vendas de café em Rio Bananal não foram assaltadas nesta sexta-feira. Uma quadrilha do sul do estado estava prestes a cometer o crime, que havia sido arquitetado dias antes. Em Rio Bananal eles estiveram domingo passado lá filmando e fotografando os dois armazéns de café. Quando foi hoje, no horário de 7h40 da manhã, chegou uma das vítimas dos DPMs pedindo a gente ajuda nas informações que ele já estava tendo. Através dessas informações, nós saímos para o corvo Caprivara e ao fazer uma abordagem de um veículo, já começamos a desconfiar e prendimos de imediato um principal suspeito que tinha armado todo o esquema para fazer essas ações. Segundo a PM, os membros da quadrilha confessaram que iam cometer o assalto. Cláudio Roberto da Silva, responsável por ter arquitetado o crime, é do município de Piuma e os três comparsas são de Guarapari. Todos já têm passagens pela polícia por tráfico de drogas e assalto à mão armada. Aqui na nossa região, em Rio Banal, sim, a primeira vez. É a segunda vez que eles estavam lá. A primeira para poder fotografar o local para correr o fato e a segunda vez agora que nós prendemos eles hoje, todos eles. Com o grupo, foram encontrados uma arma calibre .38, cinco munições intactas, aparelhos de celular, uma algema, R$ 405,00 em espécie e um cheque no valor de R$ 715,00, entre outros objetos pessoais. Por hora, a gente tem um porte de arma, que foi localizado um revólver .38 e uma associação criminosa. Agora, em relação à tentativa do roubo, a gente ainda vai apurar circunstâncias se há elementos para autuação em flagrante em relação a essa tentativa, porque eles não chegaram a exteriorizar nenhum ato concreto de execução do roubo. Os quatro homens, todos maiores de idade, foram trazidos para cá, para a Delegacia de Linhares, para prestarem esclarecimentos sobre a tentativa de assalto à mão armada no município de Rio Bananal. Todos podem ser transferidos ainda hoje para o presídio daqui do município. Bom, eu queria explicar aí a respeito da fala da delegada com relação à questão do assalto, porque planejar, apenas planejar, não é crime. Só quando você pratica um ato de execução, e essa execução não se consuma por circunstâncias alheias, é que você responde pela tentativa. Como ela disse, agora eles vão responder por porte de arma e associação, o que fatalmente os colocarão em liberdade, porque são crimes afiançáveis. Mas o nosso ordenamento jurídico permite, é claro, que o juiz também vai analisar a circunstância pessoal de cada um dos envolvidos, para saber se eles reúnem qualidades para serem colocados em liberdade com ou sem fiança. E no próximo bloco, nós traremos mais notícias do norte do estado. Agora nós vamos direto ao HGL, porque o Sindicato dos Médicos do Espírito Santo fez uma blitz no HGL, e isso foi motivado por denúncias de falta de cirurgias ortopédicas e de má condições de trabalho. Vamos à matéria? O Sindicato dos Médicos do Espírito Santo e a FENAM, a Federação Nacional dos Médicos, estiveram aqui na manhã desta sexta-feira no Hospital Geral de Linhares, fazendo uma visita surpresa. Denúncias apontam que o hospital não está realizando cirurgias ortopédicas e também que faltam alguns equipamentos nessas cirurgias. Em vários locais, o que se viu foram pacientes à espera de atendimento. Nos corredores, o grande número de pessoas em macas também chamou a atenção. No encontro com a Secretária de Saúde de Linhares, dentro do hospital, o presidente do Sindicato dos Médicos cobrou uma solução para os problemas de atendimento. O que nós não gostamos, não aceitamos, são essas transferências para a vitória. É o nosso papel de querer preservar não só a população, o paciente, mas também condições de trabalho para o médico aqui dentro do HGL. Se queixando de dificuldades financeiras e da grande demanda que o Hospital Geral atende, a Secretária Municipal de Saúde prometeu resolver a questão até o mês de abril. A gente está aí com a previsão de voltar, retomar todos os serviços aqui a partir de abril, final de abril até final de abril. Lembrando que, lembrando que, nossos serviços não foram paralisados totalmente. Nós temos a urgência e emergência do paciente que é encaminhado para o Hospital Rio Doce. Nós temos ainda o paciente eletivo que fica aqui, aquele que tem condições de fazer aqui, fica aqui, e o outro paciente que está sendo encaminhado pela central para a Grande Vitória e outros municípios. Além do HGL, outros hospitais de Linhares, São Mateus, Nova Venécia, São Gabriel da Palha, Pinheiros e Jaguaré foram visitados. O advogado do Sindicato dos Médicos prometeu denunciar as irregularidades ao Ministério Público. Nós viemos aqui para defender a população e o trabalho médico. Então, nós vamos passar essas denúncias, tudo isso que está ocorrendo, para o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Estadual, para que a gente possa coibir esse estado de coisas aqui no hospital, que é uma situação, como você mesmo falou, recorrente. E toda vez que nós estamos ou chegamos aqui, encontramos a mesma cena, o que é lamentável. Nós precisamos de botar um basta nessa situação. E nós estamos aqui representando não só a categoria médica, mas a população de um modo geral. E é o que nós faremos ainda hoje. Bom, realmente é complicado essa questão do HGL, porque a gente ouve de tudo a respeito do HGL. Há, inclusive, rumores de que seria uma retaliação dos médicos à prefeitura que está cobrando os horários dos médicos. Nós temos que ver isso de perto. E eu queria dizer que, em relação a essa questão da cirurgia ortopédica, realmente não está acontecendo aqui no município. Eu, enquanto advogado, inclusive, ingressei na justiça e obtive uma liminar para que um cliente pudesse ser operado em Vitória. Então, nós temos que rever isso, porque é uma questão muito grave. Agora, nós vamos nos reportar aqui a questão do menor Vito, que foi encontrado enforcado no final de semana em Soretama e hoje já é procurado por todo o estado, inclusive pela Polícia Civil de Linhares e Soretama, porque o padrasto está foragido. Vamos à matéria. A Polícia Civil decretou a prisão preventiva do ex-padrasto do estudante Vitor da Silva Santos, de 11 anos, assassinado na última quinta-feira em Soretama. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, o inquérito foi concluído e o caminhoneiro de 46 anos será indiciado por homicídio triplamente qualificado. O crime foi por motivo torpe, dissimulação e asfixia. O caminhoneiro teria matado a criança para se vingar da mãe dele, a dona de casa, Mari Lúcia Monteiro da Silva, de 39 anos, que havia se separado dele há cerca de seis meses. Tudo leva a crer que o principal suspeito é o padrasto, por conta das circunstâncias que nós conseguimos levantar de ontem para hoje, à noite, nos trabalhos investigativos. A corda usada para enforcar o menino era de propriedade do suspeito. O nó que ele fez é conhecido como nó paulista. O suspeito também tinha combinado de pagar 15 reais ao garoto para vasculhar o celular da mãe em busca de um possível namorado. Ele tinha um ciúme possessivo da mulher. O homem atraiu a criança para o local onde foi morta, mas como não tinha conseguido as informações que ele havia pedido, acabou matando a criança. Os parentes reconheceram a corda que foi usada por enforcamento como se fosse dele, do tal padrasto. A polícia concluiu o caso após trabalho de perícia e com o depoimento de cinco testemunhas durante a sexta-feira. Todos confirmaram o ciúme doentio do caminhoneiro pela mãe da criança. O homem está foragido depois de ser atendido no Hospital Geral de Linhares. No dia da descoberta do corpo da criança, ele foi esfaqueado pelo irmão da vítima, Cassiano Santos, de 20 anos, que identificou a corda utilizada no enforcamento de Vitor como sendo a do ex-padrasto. Cassiano continua detido e deve responder pelo crime de tentativa de homicídio. Absurdo, hein? Um absurdo. Depois disse que existe, fez porque é um amor platônico. Semana passada o Jardel estava até conversando, nós estávamos conversando aqui nos estúdios, ele disse, mas como que a polícia tem certeza de que essa corda é do padrasto? Agora nós sabemos que o irmão da vítima identificou essa corda como sendo do padrasto. Ora, no próximo bloco, nós temos notícia a respeito da questão da nutricionista, pois o assassino disse ter se arrependido. Temos maiores informações a respeito do caso da nutricionista. Vamos ver agora a transferência dos homicidas e um deles falou com a gente. Vamos conferir? Já pedi perdão à família da moça. Foi um momento de loucura, um momento de uso de drogas. Estou arrependido. Se um dia puder me perdoar, já pedi perdão a Deus. E se a família puder me perdoar, essa é a minha versão. A diferença dos assassinos da nutricionista de São Mateus. Notem que realmente foi feita uma estratégia, porque senão eles iriam ser linchados, hein? A população se revoltou e realmente eles correm risco de vida. Aliás, risco de morte, né? Porque realmente o que eles praticaram é um absurdo, é horrendo. Isso trouxe realmente revolta a toda a população. Isso aí em São Mateus. Eles estão indo para o presídio. Então vamos agora à questão do mototaxista. Em Linhares, a questão dos taxistas foram regulamentadas. Só faltava a questão do mototaxista, como agora está previsto na questão da mobilidade urbana, da mobilização urbana. E nós temos a matéria que diz respeito a isso. Por ser barato e rápido, o mototaxi acaba sendo a melhor opção de transporte para muita gente. Hoje em Linhares, existem 15 pontos de mototaxi e 140 profissionais trabalhando na área. Esses dados foram obtidos através do levantamento feito pelo setor de transportes públicos daqui do município, sendo que esse é o primeiro passo para a legalização do serviço, uma reivindicação antiga da categoria. Fiquei muito feliz porque essa notícia, a gente vem lutando há muito tempo, chega a essa regulamentação, então recebeu muito bem a notícia, para poder a gente se adequar às leis de trânsito, né? Por ter sido até então uma profissão clandestina, vamos falar assim, agora sendo regulamentada e reconhecida, nós começamos o levantamento em todo o município, né? Terça-feira que vem temos uma reunião com as lideranças de cada mototaxi, onde será apresentada toda a legislação, os seus direitos, os deveres, vão tirar as dúvidas também, tá certo? E aí sim, a gente inicia o processo na outra semana de recadastramento. Dos 78 municípios do Espírito Santo, Linhares está entre as seis cidades que apresentaram o plano de mobilidade urbana para o Ministério das Cidades. No entanto, a regulamentação dos mototaxistas daqui do município tem o objetivo de atender a esse plano de mobilidade urbana nacional. E essa regulamentação vai gerar mais segurança para quem utiliza o serviço e também melhores condições de trabalho para os mototaxistas. Tem um serviço, a gente trabalha certo, aí tem outra pessoa que passa por um mototaxi, aí o que você está fazendo? Está sujando o nome do mototaxista, né? Que aí, estando regularizado, a gente vai ficar bem mais, bem mais segurança para o passageiro e para nós também que adequeira a categoria de mototaxista. Todos serão cadastrados na prefeitura, né? Com número de licenças, as licenças são pessoais, intransferíveis, ou seja, serão cidadãos prestadores do serviço público de transporte individual. Os mototaxistas terão de se adaptar às novas regras. Duas delas são o uso de coletes com faixas reflexivas e a mudança das placas. Todas elas serão da cor vermelha, específica para veículos de transporte remunerado. Até que, enfim, eu estava dizendo aqui nos estúdios que já comentamos isso aqui antes, eu e o Oséias, da importância da regulamentação da questão do mototaxista. Porque, infelizmente, algumas pessoas utilizam-se da moto, da dificuldade de se identificar com uma pessoa que está pilotando uma moto para cometer crimes. E com a legalização desta profissão, com certeza, a placa vermelha já vai ajudar a polícia a identificá-los em caso de crimes. Acredito também que terão números nos capacetes. E, como eu disse, regulariza aqui uma profissão. As pessoas vão poder se aposentar, vão poder gozar dos benefícios do INSS, porque vocês sabem que a maior causa de acidente no país ocorre com os mototaxistas, com os pilotos de moto. Tem a questão do DPVAT. Mas eu queria encerrar o programa dizendo que amanhã o Oséias vai estar por aqui. A nossa participação se finda, pelo menos por agora. E desejar para vocês, assim, uma excelente semana. E até amanhã, se Deus quiser.